Só para o nosso internauta entender é o seguinte, antigamente, ia lá um fiscal do Ibama ou do governo de estado qualquer e identificava um desmatamento, pedia autorização. Se não tivesse autorização, ele passava uma multa e tudo bem. Só que aquele sujeito que foi multado, ele podia usar aquela área desmatada. Então vamos supor, o cara desmatou mil hectares na Amazônia, ilegalmente. Foi multado. Tá legal, foi multado, tá bom. Aí ele põe o gado lá, criava o gado, vendia o gado, ganhava uma fortuna. No dia que essa multa se viesse a ser julgada e tramitada, se ele tivesse que pagar daqui a 20 anos, ele já tinha ido embora, já tinha vendido a terra, ou seja, era uma brincadeira. Esse decreto falou o seguinte, não, você tem que multar e embargar a área, ou seja, declarar aquela área embargada e se ele usar aquela área, ele incorre em crime. Opa! Só que foi mais além do decreto, ele falou o seguinte. Então, tá certo, embargou, ótimo. Só que é o seguinte, o frigorífico que comprar boi que pastou naquela área embargada, incorre no mesmo crime. Opa! E mais, o sumo mercado que comprar a carne de um frigorífico, que comprou um boi naquela área, também incorre em crime. E aí o Ministério Público pegou esse decreto e entrou, o Greenpeace, né, identificou uma área onde um frigorífico tinha comprado o gado de uma área embargada, fez a cadeia e o Ministério Público foi lá, pegou esse negócio, pegou os fatos e entrou com uma ação, mas não é uma ação não, então com uma representação junto aos supermercados Carrefour, Pão de Açúcar e Walmart, dizendo o seguinte, se vocês comprarem carne de tal fornecedor, eles estão incorrendo em crime ambiental. Ou seja, eles cancelaram. Quando cancelaram, os frigoríficos cancelaram a compra, ou seja, queriam uma cadeia inversa e finalmente atingiu o degradador, porque aí ele não tinha para quem vender o boi, pegou no bolso. Nesse momento, iniciou-se a guerra contra o Código de França. Eu pedi só um minutinho, a gente está com o José Fonseca do Comitê do Rio Grande do Sul, do Comitê da Floresta da Diferença, pelas florestas de lá. Você está conosco agora, aquele momento em que a gente tenta a comunicação ao vivo. Alô, José? Oi, eu estou ouvindo. Oh, que alegria! Tudo bem? Tudo bem. Vou pedir só para aumentarem um pouquinho aqui o áudio dele, que a gente não está ouvindo muito bem. Alô, José? Oi. Bom, queria que você contasse um pouco, desse uma contextualizada para a gente, como estão os trabalhos aí no Rio Grande do Sul. Já tivemos uma estrutura nessa luta em defesa do atual código. A spannendidade no Rio Grande do Sul é oetry que ficou. Nós fizemos várias atividades de rua, fizemos manifestações públicas, fomos aonde o povo estava e ainda estamos em onde o povo estava. Portanto, fazer o quê? Para tentar convencer as pessoas de que a luta contra essas mudanças que estão sendo perpetradas pelos ruralistas e pelos seus parceiros no Congresso Nacional vem em prejuízo da sociedade. Então, hoje, o objeto da nossa ação é a sociedade. Ela tem que se inteirar dos fatos, ela tem que tomar a sua opção. E nós achamos mais, achamos que é matéria para passar por um plebiscito, dado a sua gravidade, dado a sua importância estratégica para as futuras gerações. Então, no dia 21, que fomos convidados pelo Público Brasil a instituir aqui no Estado o Comitê Estadual do INDPE da Floresta. E assim, no dia 21, aproveitamos que era um dia da organização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, tivemos a presença, inclusive, de personalidade exterior. E fizemos um bom debate. Tivemos dezenas de representantes de homens participantes, tivemos o INDPE, enfim. Esteve a contento daquilo que nós imaginávamos. Tivemos, inclusive, a presença do Luiz Zarek, que é do Comitê lá de Brasília. Que nos deu uma ajuda bastante importante, porque nos deu de procurar algumas ações na montagem do Comitê Gaúcho, que já foram, havia sido feitas em Brasília. Então, hoje, nós continuamos a nossa caminhada anterior da instituição do Comitê Gaúcho, indo para as ruas. Isso, para nós, hoje, é fundamental. Não dá para fazer militantes de reunião. Não dá para viver de relação virtual. Você tem que convencer as pessoas de quão serão danosas as repercussões, serão danosas as repercussões, se esse Código Forestal for aprovado, como saiu no relatório Aldo Rebelo, daquele PL 1876. E quão pior será, parece que o que é ruim pode piorar, se o Senado ficar frouxo fazendo aquilo que são as demandas dos ruralistas, que querem piorar para nós e melhorar para eles, em torno, obviamente, do lucro fácil, sem responsabilidade com o meio ambiente. Então, hoje, para cumprir a primeira parte, só para dizer que o nosso papel hoje aqui é fazer reuniões semanais e organizar agendas de ações públicas. Escolheram seus senadores. Né, a gente tem aqui um momento crucial, que é até amanhã. Amanhã nós temos votação na instância de Ciência e Tecnologia e Agricultura desse fórum. O que vocês estão preparando agora para esses dias? Na verdade, aqui nós nos mantemos, nós temos essas instituições que estão trabalhando em torno da natureza. Eu estava aqui concordando com algumas coisas da cabeça, percebendo esse não convite para o debate. Agora, o Pobianco aqui estava concordando muito com a ideia do plebiscito. Você acha que um plebiscito, nesse momento, seria o ideal, José? Por que você citou essa palavra, enfim, essa ideia? Se nós tivéssemos pautado isso, primeiro, sim, a ausência de uma mesa compartilhada, democrática, de todos os estadores orientais desse país, mesmo construindo as suas diferenças, e temos, mas não é momento de ficar precisando da sua existência, se nós tivéssemos construído essa mesa lá no início, nós teríamos essa condição de mover a sociedade para que ela brigasse por um processo de consulta, por um processo de plebiscito. Mas, enfim, são coisas da vida. Lamentamos que não tivemos essa oportunidade naquele momento. Mas, hoje, nós podemos ter isso como um aprendizado para o futuro. Porque, se esse código for aprovado como está, podendo ser piorado pelo Senado, vocês podem crer que abre uma grande perspectiva dos caras avançarem em outras reformas que são lesivas do interesse popular. E aí, nós temos que aprender que não termos batalhado com o plebiscito lá no início nos causa hoje um grande perjuízo. Estamos correndo contra o tempo para tentar convencer as pessoas a se mover contra esses objetivos sacanhos desses poderosos homens do campo e seus parceiros no Correio Nacional. José, muito obrigada pela sua participação. Eu vou colocar agora o capô nessa fogueira para falar. Agradecer aqui a sua presença também, que está precisando ir, né, Roberto? Você precisa sair. A gente se despede. É uma semana justamente tão intensa, tão cheia, que eu preciso correr. Acompanhando, ao mesmo tempo, a vigília daqui, remotamente. Então, espero que o pessoal fique, assim, participando ativamente, porque no Floresta faz a diferença. Precisamos de ouvir, né? Não só de falar. Então, precisamos de feedback. É uma coisa interativa, como as redes sociais, elas só funcionam se for multidireção. Não funciona se for... Isso me leva só a fazer um comentário final sobre a história do plebiscito, porque eu acho que se nós fizéssemos um plebiscito sobre o tema, realmente seria uma avalanche, porque todos os lugares que eu vou, sim, a sociedade, o interesse difuso, hoje, do país, identifica realmente a floresta como um assunto-chave. Mas eu acho que o nosso desafio hoje, antes de pensar em instrumentos desse tipo, é aquele de levar essa reflexão, essa cidadania para o Congresso, para que o Congresso se aproxime da sociedade. Perceba e sinta realmente a diversidade de interesse. Eu estava citando outro dia aquela... O Mesa Tendência, esse grande evento das cadeias da alimentação, da gastronomia, assim, unanimidade de todo mundo. São pessoas que trabalham com comida no dia a dia. O sustento deles é a comida. Todo mundo achando essencial isso. Então, quer dizer, nós precisamos levar essa percepção tão ampla. Quer dizer, o plebiscito poderá ter, se for, eu o enxergo como, assim, um último recurso. Acho que nós temos que ter um Congresso que se aproxima da sociedade e fazer sentir essa voz agora para um Código Florestal que não seja com retrovisor, mas seja para frente. Então, esse é o desafio que nós temos e eu acho que nós temos uma, assim, grande chance ainda de virar o jogo, ou seja, não de empatar, mas de virar o jogo, ou seja, de ter um código que olha para frente, um código que valoriza esse diferencial das florestas. A floresta faz a diferença. Então, muito bem acertado como recado. Eu acho que daqui até voltar para a Câmara, até ir para a Presidente, existem ainda muitas variáveis que nós podemos utilizar. Realmente depende de fazer, assim como aconteceu, eu estava citando antes, você não tinha chegado em 2000 como um inqueleto e etc., e quando a turma da Mônica chegou e teve aquele clima que contagiou o palácio, etc., etc., então, se trata realmente de gerar um pouco esse clima. O que você vai fazer entre hoje e amanhã para gerar esse clima para o seu senador que você elegeu? Vai ser e-mail, vai ser telefone, vai ser passeapa? O que você sugere como ação? Bom, no meu caso, inclusive, tenho que me preparar para as audiências públicas que estarão no Senado acontecendo a partir de quarta, entre quarta e sexta, então, tem um dever de casa muito específico para fazer, levar dados, informações, etc., como já a nossa Ana Cristina fez com muita competência recentemente, então, nós temos que levar essa diversidade, cada um com seus instrumentos, então, no meu caso, como gestor de uma sociedade civil de interesse público, tenho realmente manter o fio direto com os senadores e em cima daquilo que acontece essa semana, já depois do voto de amanhã, então, quarta, quinta e sexta, tem uma série de audiências públicas marcadas. Contamos com você, então, Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pode levantar, se você quiser que tenha essa coisa no ministro, vou perguntar um pouco para você, Cristina, como é que foi a sua participação, como ele estava contando aqui da sua lição de casa, como é que foi essa participação no Senado? Então, eu fui chamada para falar na audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, que foi, na verdade, uma audiência pública entre todas as comissões, Comissão de Constituição e Justiça, de Agricultura, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, com todos os senadores, e eu acho que foi positivo, porque, na verdade, eu procurei levar, como eu disse, demonstrativos muito visuais, então, assim, para demonstrar que o discurso, no sentido de que, olha, nós não queremos desmatamento, não estava, não era aquilo que estava, exatamente, não era condizente com o projeto que estava sendo apresentado, então, assim, eu quis interpretar, colocando visualmente, aquilo que o código traria da forma em que estava sendo proposto. E eu acho que isso foi positivo, no sentido de, realmente, esclarecer, né, para os senadores, para a sociedade, o que que viria com essas alterações. O que a gente percebe é que com essa alteração que veio, e com esse último relatório que vai ser voltado amanhã, os pontos críticos ainda permanecem, ou seja, todas as diminuições das áreas de preservação permanente, a questão da várzea, a questão da reserva legal, a questão da introdução de espécies exóticas, por exemplo, então, isso ainda permanece, e o que a gente espera é que realmente esses pontos todos, né, sejam, de fato, melhorados, para que a gente tenha o que ganhar, né, com essa legislação.